O projeto Mudança Destina Saúde foi lançado aqui em Rolim de Moura no Espaço Gaia acompanhado pelo diretor de cultura e também pela coordenadora do Espaço Gaia O projeto é voltado aos pacientes do CAPES E ele foi destinado mesmo para os pacientes do CAPES porque como ele é um recurso federal da lei Paulo Gustavo ele tinha que ter uma conta partida para o município e aí nós optamos para a conta partida ser uma oficina de dança para os pacientes do CAPES E o local que eles gostam, que eles frequentam muito, que eles sentem bem à vontade foi aqui no Gaia, então estamos felizes por disponibilizar o Gaia para a execução desse projeto Esse é um recurso que ele está vindo aí do Ministério da Cultura para todos os municípios de todo o país O município de Rolim de Moura ainda em 2023 apresentou um plano de ação foi aprovado de primeiro momento e recebemos o recurso E temos a honra de dizer que o município de Rolim de Moura foi um dos primeiros municípios a executar e a pagar o recurso ainda em 2023 contemplando cerca de mais de 30 projetos culturais aqui no município de Rolim de Moura A Elisângela está hoje dando início ao projeto dela aqui no Espaço Gaia É direcionada ao público do CAPES porque ele é um recurso que vem para o município e os proponentes têm que executar uma contrapartida gratuita Então ela fez uma parceria com os pacientes do CAPES e ela está executando com esse público hoje que vai ajudar aí na questão cultural ajudando automaticamente também na saúde mental A professora Elisângela é a responsável para comandar a dança e realizar a mudança dos pacientes do projeto Só quem trabalha com isso que se dedica um pouco às causas sociais através da dança é que pode expressar um pouco mais porque é algo que mexe comigo como mulher, como profissional, como mãe, como esposa porque o nome do projeto já diz tudo o que vai acontecer com essas pessoas temos um público feminino, temos aqui também um público masculino mas ele veio justamente para trazer essa mudança através da dança A gratidão a Deus aos parceiros que somaram forças para que esse projeto estivesse hoje acontecendo Então toda a direção do CAPES, Karenine, todo o pessoal do CAPES do espaço aqui do Gaia, o Bruno, nosso diretor de cultura a essa lei do Paulo Gustavo porque o projeto só acontece porque tem essa lei que abre um leque para os artistas locais para movimentar os projetos culturais não só dança, mas tem outras oficinas também tem arte, tem música então assim, é um projeto muito rico que vai trazer melhor qualidade de vida para as pessoas e oportunidades também para viver algo diferente O projeto Mudança é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura através de um projeto federal do Ministério da Cultura com imagens de Manuel Bank Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV